Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais uma tiragem para você no dia de hoje, tá bom pessoal? Bom, quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem deixado os comentários, gratidão pessoal, vocês são maravilhosos, tá? Muito gratificante ter um trabalho reconhecido, por isso que eu agradeço a vocês sempre, por vocês estarem participando aqui, por vocês estarem sempre nos prestigiando, tá bom? Muito obrigado, somos do canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês, tá, da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar um horário, você vai fazer o seu pagamento e você vai ter a sua resposta no mesmo dia, tá bom? Sem enrolação, exatamente assim. Bom, pessoal, e tem a promoção também, aonde eu vou dar cinco, não, vou dar uma consulta com 30 minutos, para quem completar a frase, começou no domingo, se você está no vídeo agora, você não está acompanhando desde domingo, entra nos vídeos que eu postei de domingo até agora, anota as palavras-chave que eu estou dando nos vídeos, tá, e quem me passar essas palavras-chave no domingo, ou na segunda-feira de manhã, a primeira pessoa que completar todas as palavras-chave vai ganhar uma consulta, tá bom? Opção 1, Santo Expedito, opção 2, São Lázaro, opção 3, Santa Catarina, opção 4, Santa Bárbara, 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa, 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá, pessoal? É alguém novo que está no seu caminho, ou é uma amizade antiga, tá, pessoal? Tudo bem explicadinho? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Quero mandar louco para o pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, Austrália, Dinamarca, pessoal da Suécia, Suécia e Suíça, né? Também. Gratidão, tá? Pessoal do Rio de Janeiro nem se fala, São Paulo, eu sou Igor Silva, do Rio de Janeiro para o mundo, é, Vamos que vamos, então, para vocês, tá? Vamos iniciar os nossos trabalhos do dia agora, tá, pessoal? Bom, sem mais delongas, opção 1, Santo Expedito, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ok? E o tema é se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela tem saudades, tá, pessoal? Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Tem saudades? Vamos ver se ela tem sentimentos e sente saudades de você. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Esse é o canal que mais cresce. Vamos ver aqui se ela tem sentimentos por você e se ela sente saudade. Para sentir saudade, não precisa estar afastado, não, tá, pessoal? É, a gente sente saudade da pessoa quando a gente vai para casa. Não precisa estar bloqueado, não precisa ter terminado, não. Basta vocês, um, cada um ir para a sua casa, a pessoa já sente saudade. Por isso, eu juntei esses dois temas em mim. Se ela tem sentimentos por você e se ela sente saudade de você. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Opção 1, a opção da Santa Bárbara, tá, pessoal? Mentaliza a pessoa. Lembrando que é o montinho número 1 do Santo Expedito é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. O montinho é do Santo Expedito para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom? Recado do Universo. E vamos para a nossa tiragem. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, se essa pessoa sente saudade de você, mentaliza essa pessoa que você tem sentimentos aí por favor. Vamos ver. Mentaliza, mentaliza a pessoa. E vamos ver se ela sente saudade de você também. Opção 1, a opção do nosso querido Santo Expedito, pessoal. Bom, vamos lá. Se essa pessoa aqui da opção 1 sente saudade de você. Pessoal, a pessoa sente, desculpa, primeira linha é sentimento. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Sim, tem muitos sentimentos por você. Essa pessoa quer saber onde você está, o que você está fazendo. A pessoa sempre procura saber de você. É uma pessoa que te vigia, tá, e veja uma oportunidade de crescimento nessa relação novamente, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sabe que ela precisa ter um equilíbrio para poder estar com você, tá? Ela tem que fazer as coisas diferentes. Ela tem que se permitir uma mudança para que ela possa, sim, ter uma reconciliação com você, porque aqui são para pessoas que estão separadas, tá bom? Então, a maioria das energias é para pessoas que não estão juntas. E essa pessoa aqui pretende ter uma segunda chance com você também, tá? Essa pessoa aqui, ela realmente sabe que tem que fazer uma escolha, entendeu? E se quiser você, ela tem que mudar algumas atitudes dela. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sente muito amor por você, sim. Ela entende que o momento é muito favorável para tentar retornar para a sua vida, entendeu? Ela sabe que está no caminho certo porque você representa a felicidade para essa pessoa. É uma pessoa que sabe que vai ter êxito. Ela confia muito nas possibilidades de retomar para a sua vida. É uma pessoa que acredita que você vai aceitá-la de volta, tá? E vocês vão ter um relacionamento seguro. Por isso que eu vejo aqui que essa pessoa tem muito sentimento por você. É uma pessoa que ela virou as costas para você, se afastou sentindo o amor de você, gente. Tá? Esse afastamento, essa briga aí que vocês tiveram, foi... não foi falta de sentimento. Sentimento existe. Por isso que essa pessoa, na linha de sentimento, ela pretende ter um novo ciclo com você e renovar as coisas. Para algumas pessoas, está demorando mais do que deveria, tá? Mas isso é por quê? Quando essa pessoa vier, vai vir para ficar. porque ela precisa deixar o passado para trás. Essa pessoa precisa esquecer o que aconteceu para que vocês possam ter uma nova chance de concretizar a felicidade que vocês tanto desejam, tá, gente? Por quê? se ficar remoendo o passado, vocês não vão conseguir ficar juntos, tá? E para quem não está separado, essa pessoa aqui gosta de você, vai demonstrar mais e vai tentar mudar alguma coisa que você não gosta nela, tá, gente? Essa pessoa está revendo e está começando a perceber que você está certo, que ela tem sim que mudar alguns hábitos. com isso você acaba conseguindo convencer essa pessoa que ela tem que ser um ser humano melhor. Entendeu? Bom, presta bem atenção. Igor, essa pessoa sente saudade de mim? Sim, gente, muita saudade. E é essa saudade que vai fazer essa pessoa se movimentar na sua direção. Por quê? Além de ter sentimentos, ela tem uma saudade muito grande, tá? Uma vontade muito forte de ir até você para poder consertar as coisas. Por quê? Tem muita paixão, tem todo um clima de romance e vem um período de vitórias para vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui pensa demais em você. Você não sai dos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa tem quase uma obsessão por você, tem muito apego, tá? Tem muito desejo. Você marca, ela fica lembrando das coisas que vocês já fizeram, do momento de paixão, de amor, e isso faz essa pessoa sentir até ciúme de você mesmo estando longe de você, tá? Uma pessoa que ela chega a sugar a sua energia de tanto que ela pensa em você. Às vezes você, consulente, que está escolhendo essa opção número 1, às vezes você fica cansada, cansado, esgotado, essa pessoa que está pensando tanto em você que acaba sugando as suas energias. E é uma pessoa que tem muito arrependimento de ter feito alguma coisa com você, por isso ela pretende consertar essa situação, tá bom? Vejo eu aqui que essa pessoa, de novo, outra carta de apego, gente, tem muito apego por você, tá bom? E ela vai se render, vai voltar para os seus caminhos da forma que você deseja, tá, gente? Muito forte essa tiragem aqui, número 1, tá, pessoal? Ou seja, essa pessoa tem sentimentos por você e tem saudade. Qual o recado do universo para essa situação aqui? Fique otimista, sua vida amorosa, pensamentos positivos farão você atrair o romance até você. Fique otimista com a sua vida amorosa, é esse que pede. Sentimentos românticos, os seus sentimentos são reais e vale a pena explorar. O universo está falando que essa pessoa está realmente tendo pensamentos reais, tá, em relação a você, assim como você tem com ela. Conversa de coração para coração. Lembra da conversa franca que eu falei que vocês vão ter? O universo está confirmando que vocês devem ter uma conversa franca de coração para coração, com bastante honestidade, para vocês poderem acertar o caminho de vocês, saberem o que vocês querem e com isso vocês tentarem construir mais uma vez a história de vocês, tá bom? Isso, lembrando, se for da sua vontade, as cartas aconselham, mas a decisão, só quem toma a definição, a decisão da sua vida, quem define é você, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548, está sempre na descrição do vídeo, tá pessoal? Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta vem a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Temos também uma promoção aonde eu solto palavras-chave nos vídeos, tá? começou no domingo, quem juntar todas as palavras-chave, na segunda-feira, me mandar, vai me mandar um WhatsApp com todas as palavras e aí eu vou definir essa pessoa como a ganhadora. Tem que ser todas as palavras em sequência, tá pessoal? Vai vendo os vídeos de domingo até agora que você vai achar que você vai achar as palavras e você vai ganhar uma consulta de 30 minutos. Primeira pessoa que me mandar na segunda-feira, vou tirar print, vou postar o print no próximo vídeo, vou mostrar que a pessoa realmente foi a ganhadora. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, especialidade na área amorosa, jogamos búzios, tarô e também baralho se ganha. Obrigado por se inscrever, por ativar o sininho, tá bom pessoal? E por compartilhar os vídeos. Lembrando, a promoção é só para os inscritos do canal, hein? Opção 2, opção de São Lázaro, pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você. Vamos descobrir, pessoal, se esse ser amado tem sentimentos por você. Você vai mentalizar a pessoa, vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Mentaliza a pessoa aí. Olha, pessoal, vou falar que tem, tá? Virou uma carta aqui, a carta aqui virou uma carta de muito apego, sentimento, meu Deus. Bom, opção 2, a opção de São Lázaro para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos ver se ela tem saudades de você. E vamos pegar também o recado do universo para vocês. O recado do universo está fazendo um sucesso tremendo. Muita gente gostando do recado do universo. Tirei os recados do universo. Tudo certinho. Bora para a opção número 2, São Lázaro? Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, olha que a carta voltou, gente, era para cair mesmo, não falei? Eita lelê. Vamos lá, pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela sente saudade. Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa movida pelo desejo que tem por você, vai te mandar uma notícia muito rápida aí, tá? É uma pessoa imatura, às vezes erra bastante, é um pouco inconsequente, não pensa muito no que faz. Mas essa tartaruga vai se mover, eu vejo ela se comunicando com você, trazendo uma notícia inesperada que vai te deixar muito feliz, tá, gente? É uma pessoa que ela quer uma nova oportunidade com você também, tá? Ou vocês estão separados, estão afastados, estão com... se afastaram um pouquinho, esfriou as coisas. Essa pessoa volta para os seus caminhos com mais leveza, alegria, felicidade. Essa pessoa tem muito apego a você, é uma pessoa que ela se encontra com muito apego, com muito desejo, quer mesmo fazer amor com você, a palavra certa é essa, lembra muito das coisas que vocês faziam, tem muita paixão, tem muita vontade de ter prazer com você novamente, vejo que não vai demorar mais, essa pessoa vai agir, ah, mas ele tá demorando, não agiu até hoje, gente, é uma energia para várias pessoas, não combina com você, mas olha no comentário, já combinou para outra pessoa, entendeu? seja positivo que você vai conseguir seu objetivo, entendeu? Essa pessoa tem um grande sentimento por você que cresce cada vez mais, tem muito desejo, sendo que longe de você, essa pessoa tá carregando o mundo nas costas, se encontra arrependida por alguma coisa que fez, ou de ter se separado de você, eu vejo que é uma pessoa que longe de você, essa pessoa está triste, não está bem, tá? Está tentando, está evitando te esquecer porque não consegue, essa pessoa se afastou de você pela mente, tem muito amor aqui, provavelmente ela vai ter que fazer uma viagem para te ver, entendeu? Ou você vai fazer uma viagem para ver essa pessoa, eu vejo essa pessoa aqui se movimentando, tá bom, gente? Buscando orientações para poder vir até você, essa pessoa aqui tem sentimentos por você, não demora, sente saudade, tremenda saudade, uma pessoa que te ama bastante, uma pessoa que volta para a sua vida com mais, vai te dar mais atenção, vai se dedicar mais a esse relacionamento, essa pessoa tem amor por você, tem desejo, é uma pessoa que você representa para ela clareza, você representa para ela amor, tá? Essa pessoa pretende deixar a paixão florescer em relação a você, tá? e essa pessoa seguindo a intuição dela, vai tentar voltar para a sua vida porque tem amor por você, não consegue ficar longe de você, e ela entende que vale a pena lutar por você, tá bom, pessoal? Essa pessoa longe de você, ela está muito triste, quem não está separado, essa pessoa aqui, ela vai resolver agora, se permitir vivenciar uma vida diferente com você, aonde ela pretende trazer mais alegria, mais equilíbrio, pretende esquentar menos a cabeça com os problemas pequenos, tá pessoal? Essa pessoa te ama, tem um desejo muito forte por você, e vai seguir a intuição dela para ficar junto com você, tá? Vamos ver qual o recado do universo para você que escolheu a opção 2, a opção de São Lázaro. O que o universo fala para você, consulente? Bom, questões financeiras podem estar abalando o seu relacionamento. Provavelmente, você deve estar trabalhando muito ou pensando muito em dívida e com isso o seu coração endureceu, esfriou um pouco, entendeu? Aqui pede para você curar os seus problemas. à medida que você perdoa, você cura os seus problemas familiares, seus familiares, problemas de relacionamento, à medida que você libera o perdão para essas pessoas, tanto familiares, pessoas na sua área amorosa, amigos, à medida que você libera o perdão, você começa a atrair uma energia melhor para a sua vida, tá? E vai refletir na sua área amorosa. Vale a pena esperar. O tempo divino é o tempo de Deus, é o tempo da sua vida amorosa. À medida que você aprende a esperar, você resolve todos os seus problemas. Nesse montinho tem muita gente impaciente, muita gente que não aguenta esperar e com isso está sempre sendo negativo e com isso você fecha seus caminhos. Então o universo fala o que? Libera o perdão, tá? Aprenda a esperar. O tempo não é o tempo que você determina, é o tempo que as entidades orixás querem. Todas as vezes que você quis alguma coisa rápido, você é do Montinho 2 aqui, nunca deu certo e sempre deu problema, tá bom? Recado dado, ordem dada, recado executado, tá bom pessoal? Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, whatsapp 21997037548, whatsapp está sempre na descrição do vídeo, tá pessoal? Fazemos e fazemos qualquer trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo whatsapp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, jogamos buzios, tarô e também baralho cigano, ok pessoal? Obrigado para quem está deixando o like, está ativando o sininho, está se inscrevendo no canal, se liga na promoção que começou no domingo, tá? Aonde eu falo palavras-chave nos vídeos, tá? E quem juntar essas palavras-chave na segunda-feira e me mandar uma mensagem com todas as palavras-chave vai ganhar uma consulta de 30 minutos, tem que ser inscrito no canal, ok? Opção 3 é a opção da Santa Catarina, a opção 3 é uma opção para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova ou uma amizade antiga, vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você, traz a energia dessa pessoa para cá pessoal, por favor, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir se ela tem sentimentos por você e se sente saudade de você também quando não está com você, tá? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, estão gostando do canal pessoal? Você que é novo no canal, nova, está gostando? Totalmente diferente, né pessoal? A ideia é essa, fazer a diferença. e vamos para o recado do universo para o pessoal do número 3 aqui, o pessoal da Santa Catarina, adoro Santa Catarina, Santa Catarina é linda. Para quem não sabe, Santa Catarina tem ligação com o povo cigano, tá pessoal? Qualquer hora eu falo mais. Bom, opção 3 da Santa Catarina para você que nunca teve nada com essa pessoa, é alguém novo no seu caminho, é uma amizade antiga, mas vocês nunca tiveram nada. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos em relação a você e vamos ver se ela sente saudades. Vamos lá, pessoalzinho da opção 3 da Santa Catarina. Igor, essa pessoa tem sentimentos por mim? Gente, muitos aqui tiveram uma ruptura, vocês pararam de se falar, houve uma separação, um afastamento entre vocês, tá? Se a pessoa tem sentimentos, sim, muitos sentimentos, tá pessoal? Só que ela realmente se deixou levar para uma situação aí, tá? Teve uma opinião que ela achou a certa, com isso houve essa ruptura. Mas eu vejo que essa pessoa já se arrepende, tá gente? Já se arrepende é uma pessoa que não está bem, está passando por um momento onde ela não está conseguindo as coisas dela, está num processo de tristeza muito grande, sentindo a sua falta e essa pessoa vem sonhando, tá? Em voltar para os seus caminhos, vem sonhando com você, vem desejando reconstruir essa história aí. Tem muitos sentimentos aqui, não sei o que aconteceu, mas muitos aqui houve essa ruptura, essa pessoa se afastou, tá? ou esfriou bastante com você. Mas o legal é que essa pessoa tem sentimentos por você, sim. Igor, ela sente saudade? Sim, essa pessoa aqui tem saudade de você, vocês realmente estão distantes, tem gente até que está em outro estado, bem longe, outra cidade, mas essa pessoa está muito confiante que a energia que ligam vocês é mais forte e essa pessoa vai se jogar nos seus caminhos de alguma forma, tá? Essa pessoa está confiante que quando ela voltar para a sua vida vai voltar de vez, tá? E vejo ela desejando muito voltar, porque tem saudade de você, você traz alegria, você traz confiança para essa pessoa e vejo que você ajudou muito e essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você para viver o agora. Essa pessoa aqui busca auxílio da espiritualidade para poder voltar para os seus caminhos, sabe por quê? Você completa essa pessoa, essa pessoa sente saudade porque já tem um sentimento por você e para muitos aqui essa pessoa vai voltar sim para os seus caminhos, tá pessoal? Muito bonita aqui essa tiragem. Recado do universo para você referente a essa pessoa. Fique otimista com a sua vida amorosa, pensamentos positivos trarão essa pessoa até você. Muito em breve, decida claramente o que você quer para que chegue até você. Se você quer essa pessoa, essa pessoa vai chegar até você. Seja positivo, vale a pena. E aqui fala para você se equilibrar, se equilibre que essa pessoa vai vir para você e essa relação de vocês de amizade realmente vai se tornar uma relação de amor, tá pessoal? Lembrando, se você achou que não combinou com a sua energia é porque essa tiragem não é para você, passa para outra. ou faça uma consulta particular. WhatsApp para consulta particular é o 2199 703 7548 está sempre na descrição do vídeo, tá? Temos uma promoção de respondo 5 perguntas por um valor simbólico à resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar um horário, tá pessoal? É assim, rápido o objetivo e também jogamos búzios, tarô e baralho cigano fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Obrigado por deixar seu like, por se inscrever, por ativar o sininho fala para mim a cidade que você está falando, o país, o estado e a palavra-chave gente da nossa promoção preste atenção na palavra-chave você que está desde o domingo escrevendo todas as palavras-chave a palavra-chave de hoje é março anote essa palavra a primeira pessoa que mandar a palavra na segunda-feira todas as palavras em ordem, tá gente? Vai ganhar não precisa ser em ordem mas tem que ser todas as palavras que eu falei tá? Vai ganhar uma consulta de 30 minutos ok? Simples assim promoção para os inscritos do canal e agora vamos com ela a poderosa Santa Bárbara pessoal se essa pessoa sente saudade de você lembrando a opção número 4 Santa Bárbara para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver se ela sente saudade de você se ela tem sentimentos por você traz a energia dessa pessoa para cá gente para o nosso canal Enigma do Oriente segue a gente no Facebook segue a gente no Instagram é só colocar Enigma do Oriente você vai achar nossa página do Instagram ou do Facebook tá bom? as cartas estão pulando vamos ver aqui a opção da Santa Bárbara epa minha mãe é santa é gente para quem não sabe é Santa Bárbara é santa ok? vamos ver a opção número 4 mentaliza aí a pessoa essa pessoinha que você nunca teve nada com ela se ela sente se ela tem sentimentos por você e se ela sente saudades aí vou falar que nem um cliente meu olha olha ai ai canal Enigma do Oriente gente atendendo o Brasil o mundo todo vários países pessoal de Salvador aquele abraço pessoal de Curitiba Maranhão pessoal do Maranhão participando em peso Cuiabá São Paulo gratidão pessoal ai ai vocês são demais olha vamos lá pessoal para você que escolheu a opção número 4 a opção da Santa Bárbara se essa pessoa tem sentimentos por você sim tem sentimentos por você mas é uma pessoa devagar devagar devagarinho uma pessoa que só age com sabedoria só age quando tem muita certeza entendeu é uma pessoa que no momento ela está se sentindo sozinha está se sentindo no frio precisando de um acalanto tá pessoal mas tem sentimentos por você sim é uma pessoa que ela vai pedir ajuda a alguém para poder voltar para os seus caminhos tá aqui vocês realmente estão separados essa amizade deu uma estremecida para algumas pessoas ou deu uma esfriada por quê essa pessoa aqui começou a sentir uma atração física por você a pessoa adora o seu poder de sedução uma pessoa que já te deseja e tem vontade realmente de ter um relacionamento com você primeiro de fazer amor né essa pessoa realmente tem muita vontade disso é uma pessoa horrorosa e acha que tem que ser tudo do jeito dela mas é uma pessoa também muito equilibrada tá gente pessoa equilibrada um gênio forte mas é uma pessoa que tem sentimentos sim por você e se vocês não estão juntos vai ter uma grande virada vocês vão ficar juntos tá eu vejo essa pessoa chamando você para ter uma conversa pete a pete assim cara a cara tá pessoal essa pessoa tem sentimentos por você sim Igor essa pessoa sente saudade de mim sente muita saudade sente tanta saudade que ela já está planejando uma forma de estar próxima a você de se reaproximar de você tá e isso não demora porque tem amor não sei como mas essa pessoa já está sentindo um sentimento forte por você de amor para quem está separado vai haver uma reconciliação aí essa amizade vai ter novos 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 capítulos aí tá até chegar um capítulo mais forte na vida de vocês tá bom e eu vejo que vocês podem ter um encontro casual do nada aonde vai trazer uma harmonia realmente para vocês mesmo que essa pessoa tenha uma outra essa pessoa tá pensando em você e você mexe demais com essa pessoa tá bom e isso deixa ela num tédio tremendo estar longe de você e estar com outra pessoa por isso eu vejo ela finalizando com alguém para poder ficar com você para quem essa pessoa não tem ninguém ela finalizou uma história e você vai sim ocupar o coraçãozinho desse ser amado aqui é mas se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp 2199 703 7548 está na descrição do vídeo pessoal recado do universo para você solte os problemas permita que essa situação se resolva sozinho vai se resolver sentimento romântico seus sentimentos românticos são reais e vale a pena explorar e equilibre-se cada vez mais para que você possa sim conseguir seus objetivos não deixe que o trabalho ocupe muito seu tempo não deixe de fazer nada na relação amorosa por causa do seu trabalho por causa de dinheiro tá bom vale a pena você se esforçar essa pessoa gosta de você tem sentimentos por você e sente saudade de você também gratidão esse é o canal Enigma do Oriente por causa